16 horas da manhã, o tempo tá fechado ainda, não saí de madrugada que tava chovendo, vamos dar sempre uma esperadinha na lagoa aí, e dessa vez sem chamariz né moçada, a Judite não tá mais com a gente, vamos dar uma esperadinha no natural aí pra ver se encosta algum bicho, um chamariz é mais fácil, mas também pode ser que encoste mesmo sem chamariz né, o bicho pode vir pra lagoa e pode sentar lá onde eu tô e a gente vai fazer umas imagens bacanas aí, valeu moçada, fico com Deus aí, até daqui a pouquinho, a gente vai fazer umas imagens bacanas, rapaziada, olha que cor interessante aqui ó, cheguei aqui na, olha, não sei se vocês conseguem ver esse comportamento da marreca ali ó, eu acho que ela tá tentando me atrair pra lá ó, não tô conseguindo ver ela rapaz, ela fica se batendo na água lá, porque quando eu cheguei, ela voou e tinha uns filhotinhos, acho que ela tá chamando a minha atenção pra lá, é um casal de marreca que tá com um filhotinho aqui rapaziada, eu vou ter que, ter cuidado pra não abater elas, cadê ela, elas ficavam se batendo na água bem ali ó, acho que é pra chamar a minha atenção pra lá, pra mim não pegar os filhotinhos, a mamãezinha dela aqui ó, doidinha, voando aqui perto, eu consegui pegar aqui uns filhotinhos aqui moçada, pra mim criar, eu tinha vontade de achar um ninho, mas eu nunca achei um ninho de marreca, aí peguei os filhotinhos aqui ó, era um monte, eu consegui pegar quatro filhotinhos, vou criar pra mim, criar elas bem mocinhas soltas lá em casa, aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.